O jovem atleta negro, de origem humilde, que corre para realizar sonhos. Tem na velocidade uma arma potente e é apaixonado por futebol. Tudo isso bem que combina com o jamaicano mais rápido do mundo, Yussein Bolt, mas não é dele que a gente quer falar. Essa reportagem é com outro jovem valor, que também tem essas características. Érico Júnior. Contra o Botafogo no último domingo, uma correria para cima da defesa paraibana. Jogador de muita velocidade, muita mobilidade. E eu falei para ele, velocidade em cima deles, muita mobilidade em cima deles. E ele fez, ele fez o que eu pedi para ele fazer. E dentro das possibilidades e dentro das necessidades, vai continuar tendo outras chances. O garoto que foi descoberto em um campinho de barro na periferia, estreou no esporte na temporada passada. E logo caiu nas graças da torcida. Mas aí você de casa deve estar se perguntando, o que o Yussein Bolt tem a ver com o Yussein Bolt? A comparação veio depois do primeiro gol como profissional. E na comemoração, a lembrança do campeão. Para testar toda essa rapidez, o replay fez uma proposta. Ainda não dá para trazer o cara das seis medalhas olímpicas para correr nos gramados por aqui. Então nossa equipe levou o homem raio da ilha para uma pista de atletismo. No ídolo, um espelho. A corrida aqui é contra atletas da seleção pernambucana da categoria juvenil. Em um piso diferente do que ele está acostumado a correr. Com o uniforme, ele se prepara. Conhece um pouco melhor o terreno. E na hora da largada... Era só uma brincadeira mesmo. O que a gente quer é que o Érico continue a correr pelo esporte nos gramados. Os adversários que se preparem. Do que depender do velocista rubro-negro, um raio pode sim cair várias vezes no mesmo lugar. Deve cair mais de 10 vezes, 30 vezes. Tem que acontecer sempre esse raio.